TV Passaponte, canal 32, o canal da sua região. Incêndio assusta moradores e comerciantes no centro de Niterói. A ação conjunta entre os batalhões da região leva dezenas de policiais ao complexo do Salgueiro. Já está quase tudo pronto para a reabertura do piscinão de São Gonçalo. E esse é o Passaponte Notícias de hoje. Esta semana o prefeito de Niterói, Rodrigo Neves, esteve em Brasília para pedir a inclusão do município no planejamento estratégico e de segurança dos Jogos Olímpicos que acontecem no ano que vem. Niterói vai receber 40 delegações estrangeiras que treinarão na cidade e competirão no Rio nos dias de prova. Aproveitando a visita, o prefeito pediu também uma solução para as famílias que moram na aldeia Imbuí e foram despejadas por ordem judicial há três semanas. E por falar em forte, a prefeitura também quer permissão para utilizar o forte do Graguatá para a implantação de um museu e do Centro de Altos Estudos Estratégicos da Universidade Federal Fluminense. O ministro da Defesa, Jacques Wagner, ouviu a relação de pedidos e se comprometeu a avaliá-los. Uma loja de produtos para iluminação pegou fogo durante a tarde desta terça-feira no centro de Niterói. De longe, dava para ver a nuvem de fumaça que vinha da rua Barão do Amazonas. Segundo testemunhas, o incêndio se alastrou bem rápido. Em menos de cinco minutos, as chamas já haviam tomado conta de todo o imóvel. O incêndio começou por volta das duas e quarenta da tarde. Os agentes do corpo de bombeiro chegaram cerca de vinte minutos depois. Eles usaram a água das viaturas, mas não foi o suficiente. Precisaram usar o hidrante. Porém, para complicar a situação, o registro para liberar a água estava coberto por concreto da calçada. Depois de tanto esforço, não havia água no equipamento. O projeto foi acionar mais uma viatura com reservatório de água. Ao lado e em frente da loja que pegou fogo, existem diversos estabelecimentos que comercializam tintas e também produtos químicos altamente inflamáveis. Ou seja, se a intensidade do incêndio fosse maior, as consequências seriam grandes. De acordo com os bombeiros, não houve vítimas e a suspeita é que um curto circuito no sistema de energia da loja tenha causado um incêndio. E a equipe da Ampla só chegou cerca de duas horas depois. Alguns agentes da Águas de Niterói compareceram ao local para resolver o problema do hidrante. Mas quando conseguiram liberar, o que saiu foi mais lama do que água. Em nota, a concessionária Águas de Niterói disse que o abastecimento no hidrante foi normalizado imediatamente após o contato feito pelo corpo de bombeiros. E que a concessionária está apurando o problema ocorrido para tomar as devidas providências. Na onda dos realities de culinária, São Gonçalo prepara o primeiro festival gastronômico da cidade. A ideia é divulgar restaurantes, bares e lanchonetes para ampliar a oferta e principalmente a qualidade dos pratos servidos à população. As inscrições das receitas para os sabores de São Gonçalo começam nesta quarta-feira no site da Prefeitura. Está aberto a todos os estabelecimentos da área registrados no município. Tem categoria doce e salgada, mas o detalhe é que o ingrediente principal tem que ser o aipim. Isso mesmo, a nossa popular mandioca, versátil e originalmente brasileira. O concurso está marcado para setembro, então é melhor já ir aperfeiçoando as receitas. Daqui a pouco você confere como foi a ação integrada entre os batalhões de Niterói e São Gonçalo no Complexo do Salgueiro. Em instantes. Agora você pode estudar na Universo com Fies sem fiador. Você se forma agora e paga depois. Faça já sua inscrição. Consulte datas e cursos disponíveis no site e Facebook. Vestibular Universo com Fies sem fiador. Inscreva-se já. Vamos lá, vamos lá. A gente sabe toda a força que não existe. A gente sabe que não pode mais sair do além. Será que amor não pode ser amor? Eu mando fruto, banho e bico, porque é melhor. De cada curva do teu corpo eu já sei de qual. Será que amor não pode ser amor? Rádio Mania 90,9 Em uma ação integrada entre o sétimo e o décimo segundo batalhão, o Coronel Fernando Salema realizou nesta terça-feira mais uma operação no Complexo do Salgueiro. A nossa equipe acompanhou toda a ação. Dois dias após o enterro da soldado Vanessa da Conceição de Oliveira, de 24 anos, que era lotada no Batalhão de Itaboraí, nossa equipe esteve no Complexo do Salgueiro, onde acompanhou uma operação integrada entre policiais do sétimo e do décimo segundo batalhão. A ação, que foi coordenada pelo Coronel Salema, que em poucos dias assumirá o Batalhão de Niterói, contou com o apoio de dois blindados e pelo menos 50 policiais. As ações aqui no Complexo do Salgueiro não têm hora para acabar e, como saldo, um suspeito de envolvimento com o tráfico da localidade foi detido. Além do jovem de 19, um outro suspeito de 20 anos também foi detido. Com eles, os policiais encontraram 346 cápsulas de cocaína e seis trouxinhas de maconha. Ainda no Salgueiro, encontramos com o comandante Fernando Salema, que falou sobre o objetivo desta ação. A gente já estava com essa ideia de há algum tempo já dar uma piada melhor ali no Salgueiro, só que a gente estava sem o recurso que era o blindado. Agora a gente conseguiu dar uma levantada no nosso veículo, pedimos apoio do CPA que nos enviou o efetivo do décimo segundo também com outro blindado. Então nós entramos com os recursos humanos e materiais que nós dispomos e conseguimos dar uma olhada no que nós queremos e vamos continuar com essas ações nos próximos dias. Identificar os traficantes que atacaram a viatura em que a soldado e seu companheiro de farda estava também faziam parte da operação. Eles se manifestaram em redes sociais, que é uma característica do bandido de hoje, que ele enaltece os seus atos criminosos. Então a gente já tem alguns nomes ali que a gente está buscando, até para eles responderem por esses atos, que eles, mesmo participando ou não, eles gostam de se manifestar. Então também teve essa finalidade, a gente já está com algumas residências para bater em outras oportunidades e as ações vão continuar lá. Prestes a deixar o comando, o coronel falou sobre outras ações no município. A rotina não foi alterada, mesmo com a minha saída, o coronel Almir, que é o meu substituto, já se comprometeu em manter o policiamento da mesma forma que estava. Claro, tem que ter uma melhoria em alguns sentidos, que ele vai observar e vai saber muito bem aplicar. Mas ele já avisou até na própria tropa que não vai mexer com ninguém, os oficiais também vão permanecer. E as ações continuam, nada mudou, a rotina nossa é essa, a característica do batalhão é essa. E o compromisso do próprio comandante é também que assim seja feito. Em evidência na mídia, a comunidade do Feijão, no bairro Paraíso, também recebe operações na localidade. Um dos motivos pelo qual o Feijão chamou a atenção foi um traficante ser notado no alto da pedreira. O comandante falou sobre o assunto e ainda deixou um recado para a população que mora próximo ao local. Esse sujeito que fica lá em cima é apenas um olheiro, que deve ganhar 20 reais para permanecer embaixo de sol, de chuva ali, com um radinho. E se diz traficante. Infelizmente, quando esse elemento é apreendido, nem sempre configura até a realização do tráfico. Ele diz, ouve para ele estar com um radinho ou simplesmente observando com o telefone. Nossas ações realmente ali são munílias de muito cuidado. Tem a parte baixa aqui onde tem as residências, depois tem uma parte de mata e logo acima aquela pedreira que divide até duas comunidades. A comunidade é bem antiga ali, né? A gente sabe que aquele entorno ali sofre um pouco com as ações dos marginais. Hoje a gente pode dizer que é uma comunidade mais controlada, mas são mais de 80 comunidades aqui no município. A gente dá atenção a todas elas, tanto é que nós temos boas ocorrências em várias comunidades e região. E o Feijão não é diferente. Acho que a população que escolheu ali para morar são pessoas carentes, mas decentes, que também merecem o nosso cuidado e a nossa atenção. Quando fazemos as nossas ações, a gente procura agir com inteligência justamente para evitar feridos de qualquer lado que seja, né? Seja policial, marginal e principalmente o morador de bem que está ali sofrendo com essa ação dos marginais. E durante a manhã, enquanto a operação acontecia, agentes da Polícia Rodoviária Federal suspeitaram de uma moto saindo da comunidade em uma possível fuga. Ao tentarem a abordagem, o motorista perdeu o controle e caiu da motocicleta. Ele foi socorrido e levado para o Hospital Estadual Alberto Torres, no Colubandê, onde permanece sob vigilância, aguardando liberação para prestar esclarecimentos na delegacia. Homens e mulheres no mesmo patamar de igualdade. Esse é o objetivo, que será traçado com uma série de debates durante a sétima conferência de política para as mulheres, que acontece nos dias 22 e 23 de julho, em São Gonçalo. A programação discute o tema Mais Direitos, Participação e Poder para as Mulheres. Os interessados podem se inscrever até o próximo dia 21 na Coordenadoria de Política para as Mulheres, que fica na rua Ouricina Vargas, número 36, no Alcântara. Ou então, por e-mail ou pelo telefone. A conferência acontecerá no Teatro Carequinha, em Neves. No próximo bloco, você vai ver as novidades que serão apresentadas ao público na semana que vem, durante a reabertura do Piscinão de São Gonçalo. Não perca! Do jeito que o povo gosta, que o povo gosta. Mano, a lavada, o talentinho provocando. Do jeito que o povo gosta, que o povo gosta. Mais pro lado vai pro lado e faz gostoso. Do jeito que o povo gosta, que o povo gosta. Mano, a lavada, o talentinho provocando. Rádio Mania, Rádio Mania. Veste pro lado, o lado vai pro outro e faz gostoso. Rádio Mania, 90,9. E acho que meu grande defeito é ser perfeccionista. Tá me tirando, né? Só se for perfeccionista na arte de ser mané. Esse moleque deu tanto migué na faculdade, que levou trote no oitavo período, porque pensaram que era bicho. Acordava cedo no fim de semana, só pra ficar mais tempo à toa. Só pode estar de brincadeira com esse papinho de perfeccionista. Essa foi boa. No início de agosto tem festa em Maricá. A Prefeitura começou hoje o cadastramento dos expositores para o primeiro Festival de Agricultura e Pesca Caipira, marcado para o dia 1º de agosto. As inscrições são gratuitas e podem ser feitas até o dia 21 desse mês na sede da Secretaria Municipal de Agricultura em Ubatiba. Podem participar produtores rurais, pescadores, artesãos e a comunidade em geral para vender comidas típicas em barracas que serão montadas na sede da Secretaria. A ideia é que seja uma festa de confraternização entre a população. Cada produto será comercializado a no máximo R$ 6,00. Veja com a gente como fica o tempo amanhã. Olá! A quarta-feira será de sol forte e calor intenso. Veja no mapa as temperaturas para a sua cidade. Niterói tem a previsão mínima de 17 graus e a máxima de 30 graus. Em São Gonçalo, os termômetros podem chegar à mínima de 17 graus e à máxima de 30 graus. Itaboraí tem a previsão mínima de 17 graus e à máxima de 30 graus. Para a Maricá, a mínima esperada é de 21 graus e à máxima de 28 graus. O Boletim do Tempo fica por aqui. Até a próxima! Depois de ficar fechado para reformas, o Piscinão de São Gonçalo será finalmente reaberto ao público já na semana que vem. Laila Fateixa traz a boa notícia para a gente. Laila! A Secretaria do Estado de Esporte, Lazer e Juventude garante que a abertura do local para banho acontecerá já na próxima semana, no dia 20 de julho. O local passou por um longo processo de revitalização. Banheiros reformados, conserto dos pisos e a implantação de registros na porta de entrada de veículos. A faixa de areia do Piscinão também foi limpa. Segundo a Secretaria, a obra de recuperação do complexo ainda prevê a construção de um ginásio poliesportivo, que deve ficar pronto até o final deste ano, e uma academia feita em cooperação com a Secretaria de Estado de Envelhecimento Saudável, voltada para a terceira idade, que deve ser entregue um pouco antes, em setembro. Até o momento, foram gastos cerca de R$ 220 mil nas obras de revitalização do espaço. O piscinão fica aberto das 7 horas da manhã às 5 horas da tarde. Laila Fateixa para o Passaponte Notícias. Essas são as notícias em destaque na edição de quarta-feira do Jornal São Gonçalo. Após morte de soldado, o PM faz operação no complexo do Salgueiro. Tráfico ordena fechamento de comércio após morte de suspeito. Incêndio atinge loja no centro de Niterói. Bom descanso para você! TV Passaponte, canal 32, o canal da sua região.